Uma hora dessas Já tinha tomado umas duas caixas de cerveja Uma hora dessas Já tinha chamado umas dez ilusões de princesa Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi um deserto E não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo E eu fui sem perceber, sentir Saudades de você De cada amanhecer Tudo era tão lindo Todo dia, manhã de domingo O acaso voltava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida bandida que eu tinha Beça mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Uma hora dessas Já tinha batido meu carro Meio umas três vezes Lanterna, farol que havia trocado Cada um dos meses Então decidi não misturar Amor com prazeres Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi um deserto E não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo E eu fui sem perceber, sem perceber Senti saudades de você De cada amanhecer Tudo era tão lindo Todo dia, manhã de domingo O acaso voltava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida Bandida que eu tinha Beça mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Uma hora dessas